Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Turismo reforçou a importância de uma prática verde e sustentável no setor. Gilson Machado também comentou a participação do Brasil na Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores eventos do ano e também vitrine do turismo brasileiro para o mundo. O pavilhão do turismo do Brasil em Dubai, perdão, 4 mil metros quadrados, somos o pavilhão mais visitado. O que mais gera curiosidade é a Amazônia, é o sonho do mundo hoje. Preservação ambiental e turismo não dá para dissociar. Então hoje, além dos órgãos ambientais da esfera municipal, estadual e federal, nós temos o trade fiscalizando também. O cara que opera a jangada, o cara que opera o bug, ele quer que o turista preserve, ele não quer que o turista degrade.